Começou o setembro off aqui na Castelo Móveis Decorações. São mais de 150 itens disponíveis para entrega e os descontos vão de 20% até 60% de desconto à vista. E para você que quer encomendar algum item personalizado, também estamos com descontos mais que especiais durante o mês de setembro inteiro. Venha nos fazer uma visita. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Venha nos fazer uma visita.